Começa o jogo! A trabalha a bola de qualquer maneira, o time do Interponto lá pela direita, mete a cabeça dela, é o camiseta número 10, o Bruno Moraes, tenta sair melhor pro Marcelão, pelo Tocchi de Nópolis, já ligou, ligou na boa, é o time do Interponto jogando o jogador que é Jean, Jean botou o balão ligando na frente, mas o que tem de jogador com o nome de Jean, já passou, deixou, 1-2 fazendo a fila, vai tentar bater, goleiro na frente, vai ser o gol! Camiseta número 7, Antônio Flávio Mapa Vai meter o cruzamento dela, bate na saga, chega e tira, fica de qualquer maneira, sai de lá, é escanteio que favorece a equipe do Tocantinópolis E a favor do Tocantinópolis, já vai ser cobrado o escanteio Beleza, tolhou o Tocantinópolis, chega o goleiro tirando, já ligou na boa, vem qualquer chuteira fone da marcação, vem a zaga de qualquer maneira, tirando o zagueirão, o número Vitor Pio, o Vitor Pio, tudo isso aí foi escanteio que favorece a equipe do Verdão! Verdão tá em cima, quem sabe agora pode sair o gol de empate, sumiu o Sonífero, o time cruzou, vai meter a cabeça dela, a chuteira fone e passou por tudo! Então, comitiva de estreito, o Maranhão, sempre liga nele o Tocantinópolis, vai sobrar, vai entrar, chega! Gaúcho, Gaúcho vem trabalhando, atentamente o cruzamento dela, bateu o chuteira fone, vai descendo o goleiro! Aquilo não tá saindo ainda, não sei se é o microfone dele, mas vamos lá, olha o Verdão, mandou o cruzamento, meteu batata! Passou, Robert Lampo aqui com os 10 minutos aí, olha lá, já coloquei o Zael no número do quadro, vai tentar sair o goleiro de soco nela, subiu, vai descer a bola, atenceu, mete a cabeça dela, Gaúcho, a bota vai jogando pra qualquer maneira, deixou passar de qualquer barco, e ele ainda tá com a bola, puxa aqui pelo Tocantinópolis, tenta bater a bola de goleiro pra frente, de qualquer maneira, que é o João Marcos, bate, chegou rachando! Tá das semifinais do campeonato da Cantinópolis, já cobrou o Zael, atenção, vai meter a cabeça dela, meteu pra trás! O Círculo, esse aí que tenta ser o baixo da equipe, olha lá, de novo, tá na boa, vai tentar bater pelo... Pra cá no estádio João Ribeiro, olha a bola de Tocantinópolis, olha a bola de Tocantinópolis, olha a bola de Tocantinópolis, olha a bola! Gol! Rê, 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 rê nativo! O Daniel veio construindo lá pelo setor direito, o Ribeiro na boa pro jogo do Renativo, passou na boa, atenção, Tocantinópolis, e vai juntar o goleiro, bateu, tirou de qualquer maneira, ele deu, quem sai daí? É a bola de bola se baixindo, tá construindo pra lá pra cá, construindo, ainda puxou, um, dois, três... Chocou, desarmou, elipse do Betinho, olha o Ribeiro, deu de novo, toqueu pra Gaúne, vai meter o cruzamento dela, chega a Saga, tiro! Panga aqui, atenção, vai meter o cruzamento dela, a Cruzou vai atrás, chuteira, fone, pra ninguém! Forte demais, Loro Barbosa! É perigo que preparado pra agora ser Guilherme, bora, garotinho, bora, meu goleiro, o goleiro tá, deixou o cantão direito todo aberto, olha o Canudo, já bateu, subiu, subiu demais, disse que o Trisco ganhou, ganhou aí, Loro! Forró, top de classe, vem aí com o grande lançamento do CCD! Beleza, vai chover de qualquer maneira, Guilherme, o interponto com curva, atenção, vai meter a cabeça dela pro lado, parou, ele já tinha embarcado, tinha empurrado! Levantou a bandeira, deu impedimento, beleza! Olha lá, olha o perigo, é por aí que é o perigo, tentou tocar, chique, atirou pra Fernandinho, olha lá o Verdeu! Fernandinho já passou, pegou a terceira, vai tentar o cruzamento, chuteira a fonte, bate, rebate, atenção, vai sair a zaga, abertou, pegou no ombro dele, mas o juiz mandou seguir! Pra Israel, pelo Verdão, olha o Verdão, vai, 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 Garotinho, procurou, botou com quem tocar, volta, faz, não passa ninguém, menino! Aí do Israel com ela, vai meter o cruzamento, cruzou, atenção, vai subir o goleiro, é o Adelio lá no segundo andar! Boa linha divisória, vai, Garotinho, deu o time do Interpol, tentou, tá lá da frente sozinho, o juiz já tinha levantado! A segunda dele, horrível! Chega, Bidele, chega, Bidele, chega, Bidele, tentou, te pede a canto, cheio! Que isso, gaúcho! Assinou, menê! Olha a bola, eu esquentei, vai subir, cadê? No pau da trave! O Verdão todo ataque, viu, Baxinho? Puxa pra lá, puxa pra cá, puxou de qualquer maneira, mas tá... Tá... Subiu, subiu, tá vendo, é só que eu subiu, olha o perigo, atenção, a bola lá é jogada e saiada de novo, do jeito que eles fizeram, chega, gaúcho, tirou, sobrou, bate, rebate da zaga! É brincadeira mesmo, mesmo filme, aconteceu da mesma coisa, e já ligou o time, o ataque lá, vai ter a cabeça dela, chegou o Marcelo cabeceando, deixou passar, Israel no topo! Não dá o combate aí, Israel, não tem ninguém, levantou, levantou lá, pelo amor de Deus, o cara fica do viado aqui, Loro! Eu acredito que o treinador tá vendo isso aí, Vizurias, provavelmente ele muda a equipe no segundo tempo. Ah, Israel já deu o que tinha que dar, meu amigo, né? E o gaúcho, o gaúcho ali sentiu, eu não sei quem foi o gaúcho, é o gaúcho, o cinco é ele! Menos é feijão ou Israel, quem sabe feijão ou Israel? É perigo, vai autorizar, atenção, preparada para a coronela, Israel vai bater, vai bater com a nuvem, ela bateu! É do goleiro! Sim, vai carregando, puxou da esquerda, atenção, vai tentar o cruzamento, cruzou, chutou, cabeceando! Gol, gol, batata, batata, Caminho, olha o time do Interporto vai invadir, de qualquer maneira chega para a lateral tirando o Roger, é Roger o nome do ombro, né, meu Deus, essa senhora, já tirou, tirou na boa, veio o time do Interporto ligando aqui, trabalhando com o Roger, o Roger tentou tocar, tocou na frente, vai sair o goleirão, é dele, e ele deu oa lá no goleiro, com maldade, vai ter que ir cartão aí, agora caiu, e ele vai levantar, não, vai demorar para levantar, mas ele deu na ação, garoto, é o Corvão, pois aí, agora é ele, o feijão cobrou na boa, é muito, ah, informou o Feirão dos Móveis Magazine, apresentei sua mamãe, olha lá o cruzamento, isso aí passou do Interporto, meteu a cabeça, dá lá, bate, 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 chute, perdeu, mandou o gol, ação vai costurando o time, o time do Interporto, tabelando, ação bateu, 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 puxou um, puxou outro, fazeu a festa, chegou tirando a zaga, ainda tá na marcação, chegou, bateu, gol, gol, não pode levar o gol que dá a derrota, é, Ceci não vai devendo, vai tentar puxar, puxou, vai tentar meter o cruzamento, meteu a canota dela, chegou, atirando de qualquer maneira, olhou, olha lá, abatou, abatou, perdeu, perdeu, o gol feito, olha o Barbosa, o Renatinho, passa, bora a Bidele, Bidele, vem dela, meteu a cabeça dela, ainda a Bidele, olha a Bidele, mostrou, estocou, chuteu a fone, vai tentar puxar, atenção, vai bater, bateu, bateu fraquinho demais, eu cantei o gol e ele terminou, 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 terminou.